Eu deixo amarelo aqui, olha Pega aqui agora Pega mais o dedo Aí, espalha mais Aí, vai mais Aí, vai mais Agora, olha Pega aqui, pode assim É, pra cá, é assim Espalha bem Ó, espalha com as pontas nos três dedos Aí, assim Ó, isso Ó Espalha tudo, tudo, tudo Aqui, até aqui, assim, descendo Aí, de lá pra cá Ó E assim mesmo, tá vendo Ó o que você tá fazendo Espalha até a ponta, aí Aí, espalha aqui Pra aqui, pra cá Até o meio do quadro aqui, ó Até mais ou menos aqui Espalha, espalha Mais um pouquinho, mais Mais, mais Mais um pouquinho essa parte A gente vai fazer um horizonte Bem colorido, bem lindo Espalha mais um pouquinho, desce mais Ó Aqui na parte Aqui na parte Ó É quase um vermelho É quase um vermelho, uma laranjada A gente vai pegar aqui no meio A gente vai fazer um tracinho assim, ó Espalha aqui no meio No meio Não é tudo não Mas aí De cá até cá Pra aquele braço mais forte assim Ó Ó Aí Mais longo Isso Sem medo Pode dar sem medo Aí Mais Aqui de começo aqui, ó Aí Vai Legal Mais um pouquinho Aí Agora aqui a gente vai fazer uma bolinha pequena Conforme for Se ela não ficar legal A gente vai ir aumentando Aí Tira essa parte de baixo Ó Vamos aumentar mais Isso Aí pega mais Aumenta mais Ele Aí Agora ficou legal E você Tira mais essa parte de baixo Tira tudo Ó Vamos aumentar mais um pouquinho aqui em cima Pra ficar bem assim complexo Aí Agora vamos acertar mais aqui Vai Acerte mais ele Tá aqui em cima aqui, ó Deixa ele bem desendido aqui, ó Aí Agora vai Tira aí Tira essa parte aqui, ó Pra ficar mais ruim Eu gostei Mas vou fazer Não Vai Vai ficar certo, ó Deixa eu te ajudar aqui Tá indo bem ela, tio? Tá indo bem, pai Esse quadro vai ficar lindo Agora vamos fazer um som legal Aí Tá bom, né? Vai lá Ó Tem que tirar isso aí A gente vai fazer um pouco de um amarelo de novo Pega aqui Pega aqui Esse aqui, ó Pode pegar muito problema Aí 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 você mistura aqui embaixo Um som aqui Aí Embaixo Aí embaixo Mais embaixo Mais Aí A velha que a gente vai pegar um pouco de um laranja Tá bom, tá bom Não faz um pouquinho, ó De um laranja Embaixo Aqui Embaixo Olha o dele, Sofia Olha o dele como é que tá, Sofia Embaixo, embaixo Aqui, aí No meio do sol Não, não, no meio do sol Olha que nem o dele Olha pra mim Aqui, ó Faz assim Aqui, ó Ó Técnica, ó Aí Com a pontinha do dedo Não pode Não pode Passar dessa linha Você tem que deixar bem Embaixo É, aí Aí Vai batendo assim, ó Ó Ó Ó Com a pontinha do dedo Com a pontinha do dedo Aí Não pode passar do branco Mais pra baixo Começa daqui do vermelho Começa do vermelho Aí Vai Esse primeiro quadro dela Vai ficar lindo Aqui, ó Puxa esse azul todo pra lá Esse aqui daqui, ó Você botou aqui em cima Puxa bem Puxa aqui da ponta Aqui Aqui, ó Pode puxar Aí Agora vamos pegar um pouquinho desse rostozinho aqui A gente vai botar aqui Debaixo do sol, buchando Bem pequenininho, aí Pode forçar mais um pouquinho Mais um pouquinho Aperta mais um pouquinho Aí De cá em cima De cá em cima pra baixo Aí Tá ótimo Tá ótimo É que a gente vai fazer aqui do lado Aí Aperou o dedão Ó Faz assim, ó Vim dessa linha aqui Que não aponta, não Vira a mão Assim, ó Vira o quadro um pouquinho de lado Vira o quadro Aí Vira o quadro Aí Agora faz aqui, ó Ó Assim Assim É Bateram Aí Isso, ó Como ela tá pegando Sobe o dedinho assim, ó Ó Isso aí vai ser tipo os arbustos, não é? Aí Vai Pode subir mesmo Não tem problema não aqui Assim mesmo Aí Faz assim agora cá em cima Ótimo Assim ó Ó Isso Ó Ótimo Ótimo Agora ó Vim pro dedo Ó Faço o dedo aqui embaixo assim Pra deixar mais retinho Esse é o pontinho do horizonte Ótimo 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 De lado Peraí, calma aí Calma aí Calma aí Agora Vai fazer um quadrado Ótimo Vou limitar aqui pra vocês Já que ó Aperta firme Aí 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 tá bom Tá bom Não faz muito não Agora faz com o forno mais A parte mais molhadinha aqui ó Pra ele limpar bem Vai 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 Aí legal Show Ótimo Aí faz certinho aí Aí Ótimo Agora ó O laranja Vai Esse é um vim trabalhar Tá ótimo Aí entra o amarelo aqui Aqui ó De novo o laranja Entra o amarelo aqui O amarelo Aí Depois do amarelo Aí Sofia Nesse meiozinho aí É Aí Aí Ótimo Agora a gente vai pegar o vermelho Não precisa ligar o vermelho não Só se pode pegar aquele vermelho ó Aqui você vai fazer ele bem certinho assim Tá vendo Isso aqui é a casa ó Essas são as paredes Aqui vai ser uma ponta E aqui vai ser o de dentro Aí Vem na ponta Aí Isso Faz bem reto assim Isso Pra cima Isso Ótimo Vai ficar certo Vai puxando um pouquinho mais pro laranja Pode puxar Aí Vai puxando Segura com esse dois dedos Tá E vai apoiar o vim Tá em cima do Tá bom Calma aí que a gente vai te mostrar como é que é Ó O que é que a gente vai fazer primeiro ó Tá vendo Você vai botar o quadro assim Assim mesmo Isso A cabeça tá A gente vai fazer primeiro a ponta ó Ó A primeira ponta a gente vai fazer Ó Isso aqui cola aqui ó Faz assim ó Aqui Vou te mostrar aqui Aqui ó Tá vendo Cola aí Isso 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 Sobe Aí Sobe mais um pouquinho Aperta mais um palito Ó a pontinha A ponta Aí Ótimo Aperta mais Isso Ótimo Deixa essa ponta mais certa aí Ótimo Agora a gente vai fazer a janela ó Ó Tá na ponta isso, ótimo, agora, por equivo que pareça, tá vendo, o telhado é assim, vou fazer o primeiro daqui, ó, da ponta, puxa pra lá, aperta o palito, aí, ótimo, não precisa ser muito não aí, que essa é a parte de cima, agora vamos, bota a ponta no ar, agora a gente vai fazer essa parte aqui, vai ficar o quadro de frente, tá vendo, de frente não, ele vai ficar assim, tá, você vai botar aqui na pontinha da casa, tá vendo, você vai colar assim, ó, com o dedinho, lembra o que o tio falou, ele vai ficar de cima, aí, aí na ponta, olha pra mim primeiro, eu vou fazer isso aqui, ó, vou vir balançando, ó, tá vendo, agora aí, aí, agora você vai vir pra esse lado aqui, ó, esse lado de cá, você vai vir, ó, deixa eu te ajudar, Rafa, essa parte é legal, Rafa, essa parte é legal, Rafa. Rafa, essa parte é legal, não, 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 não Isso, mais forte Isso, ótimo Vai dar outro troço aqui Assim, ó, não, assim Assim, ó Gira assim de frente Espera aí que a gente vai fazer outra A gente vai puxar de novo aqui na ponta Outro, ó Isso Aí, ótimo Agora a gente vai fazer outros tracinhos de novo Assim, ó Mais assim, ó Mais ao contrário Vira mais assim Não, isso, quase assim Agora vira junto com o braço de novo Ó, segura aqui Bota a ponta Aí, segura Chegou, ó De novo Faz aqui de novo Segura, faz assim Ótimo Deixa mais essa parte branca Tá de cima de novo Isso Pronto Pronto Vamos colocar um verde Pra ficar bonito, padre Bate Bate Ficou legal Ficou legal? Ficou legal No primeiro quadro Ficou ótimo Ficou lindo Ficou lindo Só vou Ó, o único traço do artista Que o artista vai fazer Ó Vou botar dois faces Aqui, tá bom? Como é que você vai assinar seu copo? A gente vai fazer a montura Esse vai ser diferente Ó, filha Esse vou deixar mais destacado Espera aí que a gente vai destacar agora Pra mãe que o seu quadro tem que ter uma nua Ó Esse vai fazer a diferença dos dois Ó Eu acho que eu vou querer esse pra mim Esse é pra vocês Ah Pai Eu também quero fazer um pra mamãe Com a mão em cima, é isso, pai? Vai Sofia Vou colocar a data de hoje É Isso E a data de hoje, né? Conta aí A data de hoje Hoje é dia 23 23 23 23 23 23 Aí, bom É 0, 6 0 Agora um 6 Tracinho 2 2 0 0 2 1 2 2021 É Isso Aê Tá bom 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 5 4 5 5 Gostou do seu trabalho? E aí, filho? Eu quero fazer pra minha escola Que legal Que legal Vou pôr na caixinha Tá bom Tá ótimo Tchau Faz o acabamento aí pra eu ver Vai ali Sofia Tira a foto Vem cá aqui ó Pra fazer ó Galera massa, aqui essa é a arte da Sofia Primeiro quadro da Sofia E com show, viu? Show de bola Vai pro Instagram Tem que lavar a água